Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonana e Veículos aqui e hoje pessoal vou fazer a apresentação desse lindo Chevrolet Onix Joy ano 2018 Pessoal, vou fazer a apresentação completa, uma avaliação muito boa pra vocês saberem se esse carro é útil ou não pra vocês, beleza? O que eu vou falar? Vou falar o consumo, as dimensões desse carro, comprimento, porta-malas, espaço interno, opcionais tudo o que você precisa saber pra comprar esse carro aqui Antes disso pessoal, já se inscreva no canal, deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos pra ajudar o nosso crescimento aqui Lembrando que esse ônix possui motor 1.0 flex 4 cilindros de 80 cavalos de potência e câmbio manual de 6 velocidades Vou falar bastante sobre esse câmbio manual, que é algo muito interessante nesse ônix aqui Então vamos lá galera, começando pela parte da frente aqui nós temos os faróis do veículo, as setas, para-choque dele na cor do veículo mesmo a versão Joy não vem com faróis de milha essa parte aqui nós temos a grade frontal do veículo Olha que show! Lembrando também galera que esse aqui é ano 2018 A partir do ano 2020, o que acontece? A versão Joy não vem mais dessa frente aqui Então em 2020 a versão Joy não vem mais com essa frente Ela já vem com aquela frente mais nova que nesse ano 2018 é o LT É só você procurar aí que você vai saber do que eu tô falando Tá bom? Galera, vamos lá! Esse modelo Joy, ele tem os retrovisores na cor preta, não é na cor do veículo Maçanetas também na cor preta, já demonstra que ele é a versão de entrada Porém, mesmo sendo a versão de entrada, ele é completo Possui direção elétrica, vidros elétricos, ar-condicionado É um carro muito bom Ele, original de fábrica, quando sai da concessionária Não vem com rádio, também não tem antena Por isso mesmo, tá bom? Se você quiser colocar depois ou então Quando, no caso, você pedisse na concessionária Você podia colocar, adicionar um MyLink ou então um rádio Tá bom? Mas como esse aqui não tem rádio Ele não vem com a antena também Beleza? Galera, nessa parte aqui, na cor do veículo mesmo 2018 já está com isso o filme Vamos mostrar aqui pra vocês as rodas dele Rodas de ferro com calotas Aro 14, nas medidas 185, 70 Beleza? Todas as calotas desse carro aqui são originais ainda, tá galera? Esse carro está muito, muito bem conservado Não possui detalhes Na parte de trás aqui, temos a lanterna traseira Onyx, colante eco aqui de economia Símbolo da Chevrolet O porta-malas abre na chave por aqui Onyx Joy E aqui ele possui desembaçador traseiro e limpador traseiro, tá bom? Daqui a pouquinho, vou mostrar o porta-malas dele pra vocês Vou falar também muito sobre o câmbio manual de 6 velocidades dele Que é muito importante Antes disso, galera, já se inscreva no canal aí Pra ajudar o nosso crescimento Deixa o like, compartilha com seus amigos Pra ajudar a gente aqui, beleza? Vamos mostrar o interior então pra vocês, pessoal Começando pelas portas As portas dele, toda revestida em plástico duro mesmo Na cor preta E tem esse detalhe aqui na cor cinza também, certo? Maçanetas em plástico na cor preta Retrovisores não são elétricos Bancos em tecido com essa textura Não possui ajuste de altura no banco do motorista Nem do passageiro E entrando aqui, pessoal, vamos lá Então na parte de dentro, galera Vamos mostrar pra vocês aqui Ele tem direção elétrica Então ela é bem levinha, bem molinha Desse lado aqui, os ajustes do farol Painel todo em plástico duro mesmo Saídas do ar-condicionado aqui Desse lado também Possui airbag no passageiro E também airbag no motorista Dois airbags então O painel dele é digital Aqui temos o contagiros do veículo Tanque de combustível E aqui a quilometragem dele E a velocidade Galera, como eu falei Esse aqui não tem o rádio Original de fábrica Nem qualquer rádio Tem aqui somente a capinha Da Chevrolet, certo? Se você quiser colocar um rádio Ou uma multimídia Você consegue colocar Tem alguns compartimentos aqui Trava das portas Pisca alerta Central do ar-condicionado Ar frio, ar quente Aqui pra circular somente o ar de dentro Local que você quer o ar Por exemplo aqui, ó Rosto, a velocidade que você quer Uma tomadinha pra você carregar alguma coisa Mais um compartimento E aqui o câmbio manual de 6 velocidades Que eu vou falar agora pra vocês Galera, então é o seguinte Todos os ônibus que possuem Câmbio manual de 6 velocidades Possuem essa vantagem O que acontece? Quando você tá em alta velocidade Na estrada e tal Vamos supor que você tá na quinta marcha A 110 km por hora Quando você coloca a sexta marcha Ele vai reduzir os giros Então vamos supor que ele tá a 4 mil giros Ele vai pra 3 mil giros O que acontece? Ele vai manter mais ou menos A mesma velocidade De 100, 110 km por hora Porém, a rotação vai ser menor E o carro vai consumir menos combustível Então esse carro aqui Ele é muito bom Pra você dirigir num asfalto Ele tem uma grande economia Ele é muito econômico Então se você vai utilizar o veículo Pra dirigir bastante no asfalto Pra viajar e tal Ele é excelente pra isso Ele é bem mais econômico Porém, um dos pontos negativos Que eu acho do Onix Joy Do Onix 1.0 É o seguinte Na cidade ele é um pouquinho mais fraco Na primeira e segunda marcha O torque dele vai ser um pouco menor Por exemplo, se você pegar um HB20 Primeira e segunda marcha Que já tem um motor de 3 cilindros Andar na cidade Ele tem um desempenho um pouco melhor Entendeu? O Onix Joy Ele já é um pouco mais xoxo Digamos assim Ele é um pouquinho mais fraco Porém, na estrada Ele é excelente Bem econômico Por conta do câmbio De 6 velocidades Beleza? Agora galera Continuando aqui Temos vidros elétricos dele Fica na parte aqui Do lado do freio de mão Porta copos Aqui também tem mais um porta copos Quebra sol com espelho Luzes E quebra sol aqui Sem espelho Por questão de segurança Vamos lá Falar então do conforto dele Galera Eu tenho 1,87m Fico bem confortável aqui Nele sim Não é um carro apertado Para a parte do motorista Nem do passageiro Certo? Agora vamos mostrar para vocês A parte de trás Vamos supor que eu estou dirigindo um carro Tenho 1,87m Vamos ver como que as pessoas Ficarão lá atrás Se vão ficar apertadas Ou não As portas de trás Também são em plástico duro Não tem vidros elétricos São vidros na manivela E olha aqui galera Ele possui cinto Aqui para todos os ocupantes O do meio não é desse jeito aqui Beleza? Tem encosto de cabeça Apenas para dois ocupantes Que é os que ficam na lateral Beleza? E vamos lá Entrando aqui galera Olha Eu tenho 1,87m Olha como eu estou ficando aqui Ele encosta um pouco aqui Então percebemos galera Que eu fico bem apertado aqui Se for uma pessoa de 1,87m Agora se for 1,70m 1,65m Não vai ficar tão apertado Só que Não vai caber 3 pessoas Do mesmo tamanho aqui Digamos assim Está vendo? Já vai ter um conforto Um pouco menor Aqui na parte de trás Só se você tiver 2 crianças 3 criancinhas e tal Não vai ser apertado Entendeu? Olha que bacana Não vai ser tão apertado o carro Beleza? Agora vamos lá Para o porta-malas Pessoal Vamos lá Porta-malas deles De 289 litros É um porta-malas legal Não é tão apertado assim Tem um espacinho legal Para você carregar algumas malas Certo? O HB20 Ele já tem um porta-malas aí Daquele modelo lá De 300 litros Tá bom? É um pouquinho maior Mas é um porta-malas bacana Dá para você carregar Algumas coisas aí Certo, pessoal? Agora vamos falar Do tamanho desse carro Tá? Comprimento Largura Peso Altura E etc Galera Esse carro aqui É um carro que pesa 1.011 quilos Não é um carro tão pesado Por isso que ele é também Bastante econômico Daqui a pouco eu vou passar O consumo para vocês A altura dele É de 1,47m Tá vendo? A altura dele 1,47m A largura Dessa lanterna aqui Até essa lanterna aqui Ele tem 1,70m E o comprimento dele É de 3,90m Quase 4 metros Isso aí, galera É para você ver Se esse carro vai caber Na sua garagem O que você acha Do tamanho dele Certo? Vamos lá agora, pessoal Para o consumo dele Pessoal, na cidade Esse carro no álcool Ele chega a fazer 9,1 9,5 Com litro de álcool Depende do jeito que você andar Do local que você está dirigindo E na gasolina Ele chega a fazer 12,9m Até uns 13,5m Mais ou menos Dependendo do jeito que você anda Na estrada Ele chega a fazer 10,8m Até uns 11,5m Até 12m Mais ou menos Se você andar bem na maciota No álcool E na gasolina Ele já chega a fazer 15,3m 15,5m Mais ou menos Então Dá para perceber Que na estrada Ele tem um rendimento Muito bom Um desempenho bacana demais Para você Economizar bastante combustível Beleza? Galera Se você gostou Deixa o like aí Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal Para ajudar o nosso crescimento aqui Valeu, galera E até a próxima